Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Um encontro em Brasília que reuniu representantes do governo e gestores da Caixa Econômica para discutir o cenário econômico brasileiro e o planejamento do país para este ano. Os ministros-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Fazenda, Henrique Meirelles, falaram sobre as ações para promover o crescimento do Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil esteve na abertura do evento e falou sobre medidas do governo para promover o crescimento da economia do país. Ele disse que uma proposta de simplificação tributária vai ser enviada ao Congresso Nacional. Nós vamos para um regime de simplificação, ainda não tem posição definida, nós temos um grupo trabalhando isso dentro do Palácio, sobre a condução do doutor Gastão, que o presidente Michel Temer pediu. Nós temos a Fazenda participando, o planejamento participando, a Casa Civil participando. Os atores principais desse processo estão envolvidos. Mas ainda não se tem, se nós vamos, pura e simplesmente, diminuir alguns procedimentos para desburocratizar, ou nós vamos unir algum tributo, dois ou três tributos, numa mesma alíquota, para a gente poder ter menos burocracia e facilitar mais o trabalho das pequenas empresas, médias empresas, que têm grande dificuldade de obedecer essa burocracia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um dos painéis do encontro e afirmou que a economia do país já está em trajetória de crescimento. 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso, porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país, sim, já está em uma trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. E hoje, os estúdios da Voz do Brasil recebem o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoyen. Na entrevista, o ministro fala, entre outros assuntos, das atribuições da pasta, que vão desde o combate ao terrorismo até a segurança na internet. A entrevista já começou e a gente acompanha agora um trecho dela. Segurança Institucional, o general de exército Sérgio Etigoyen. Boa noite, ministro. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite. Ministro, para a gente começar, nós gostaríamos de falar de um assunto que é preocupação entre muitos brasileiros. A segurança na internet. O gabinete possui um departamento só para cuidar disso, não é mesmo? É verdade. Que trabalho tem sido feito para garantir a tranquilidade dos internautas no nosso país? Olha, a internet, nós entendemos que a internet é um espaço de exercício da cidadania. Consequentemente, o Estado deve aportar à internet universalidade, universalidade do acesso e segurança, como qualquer espaço em que se exercita a cidadania. Então, o trabalho do gabinete de segurança institucional e do departamento que cuida disso é garantir que este espaço esteja seguro, para que os cidadãos possam, cidadãs e cidadãos possam relacionar-se em todos os aspectos da sua vida, seguros com seus dados, com aquilo que lhe diz respeito. O senhor, inclusive, esteve na França há pouco tempo discutindo essa questão com órgãos internacionais. O governo brasileiro está atento a tudo o que vem sendo desenvolvido para garantir cada vez mais que a nossa comunicação seja segura, ministro? Olha, a internet é um espaço universal. Não existem fronteiras. Consequentemente, neste mundo sem fronteira, que nós chamamos de internet, as ameaças, os riscos a que estão sujeitos todos os países, são os mesmos. São exatamente os mesmos. A chave, consequentemente, para fazer frente a isso e para garantir esse espaço, de acesso universal e livre, que eu já citei, nós precisamos ter um grande intercâmbio, uma grande cooperação entre todas as nações que cuidam efetivamente dos seus cidadãos. Ministro, mas é bom deixar claro que tudo depende da segurança da rede, mas também dos cuidados de quem acessa ou está acessando a internet, não é mesmo? É verdade. O que o senhor poderia nos dizer a respeito da segurança dessas pessoas que acessam a internet? Qual é a orientação? A orientação é cumprir os protocolos que estão em praticamente todos os provedores. Quem bater no Google, procurar segurança de acesso à internet, vai encontrar uma série de... uma lista enorme de providências, muitas listas, e que são muito simples. É cuidar da sua própria segurança como... Ou seja, o acesso que nós temos à internet é como a nossa carteira. Nós não deixamos em qualquer lugar. Então, vamos cuidar desse acesso com o mesmo cuidado que temos com os nossos bens pessoais. Ministro, para a gente terminar, eu gostaria que o senhor falasse também do trabalho conjunto da inteligência do governo para combater a criminalidade e apoiar ações de segurança pelo país. É também uma atividade do seu gabinete, né? Exatamente. Isso é feito por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, e que é o órgão de inteligência federal. Esse é o órgão que tem a competência exclusiva da inteligência nos níveis político e estratégico para atender as necessidades, basicamente, do senhor presidente da República. E nesse papel, ela integra todas as informações e coopera com os outros órgãos de segurança, sair do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, para que possamos combater o flagelo do crime, do tráfico, de tudo que tem nos trazido tanta preocupação. O GSI desempenha um papel importante, particularmente no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, e em toda atividade de inteligência, prevenindo e reagindo às ocorrências que nós temos hoje por aí. E a partir de agora, você, ouvinte, vai acompanhar essas ações do Gabinete de Segurança Institucional aqui nos próximos programas. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio do ministro general de Exército, Sérgio Etchegon. Muito obrigada, ministro, pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil. Tá aí, nós acompanhamos um trecho da Voz do Brasil, apresentada hoje por Ayrton Medeiros e Glaucia Gomes. O programa de rádio leva a você as notícias do Governo Federal, de segunda a sexta-feira, a partir das 19h. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento, ou às 8h da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho